Primeiro dia fora da cadeia estadual Não gostei se não colocou ligado, cada vara derruba Caído na estrada, hoje é comemoração Um maço de cigarro de uma garrafa de jim Saindo da cidade, estacionou e desespera que for bem Movimentação estranha, tirotei o saco de dinheiro, voando um pouco de trás Agora só faz duas horas e pisar no freio O banque cheio bem, baixo não me pega mais Existe um milhão, um milhão, um milhão Eu perdi o dia e nem me começou E eu venho no lugar outra vez Foi numa mesa de barro que eu conheci Nem no meio do sol me apaixonei O amor não é, sem quem te descobri com ele Eu não consigo mais viver, eu não falei Com tanta montinha que eu não vi o pão do sol Melhor seria sair tanta sireira atrás de mim Há muito tempo que eu não vi a roupa, não ficando bem assim E toda a estrada, nunca pensei que são A base da turma, dirigo sem dúvida Devo a estrada, porque a velha não parece sujeira Passando pelo posto de gasolina E veio o caso da minha conta, a população de gás Cope de saudade, de sinal e de menina A boca de cigarro, às vezes, a boca de gás E o coralógio, no meio do que parou Foi achado no loja, não deixou o moelo Vai ser mais o que Foi numa mesa de barro que eu conheci Bem, não tem outro salão que eu apaixonei Logo não, é assim que eu descobri Foi numa mesa de barro que eu conheci Bem, não tem outro salão que eu apaixonei Logo não, é assim que eu descobri Foi numa mesa de barro que eu conheci Bem, não tem outro salão que eu apaixonei Logo não, é assim que eu descobri Foi numa mesa de barro que eu conheci Logo não, é assim que eu conheci